Uma palavra com o nosso irmão Pedro sobre todo esse evento, a qual está sendo realizado aqui no Poval do Kumaru. Gente, pra mim é sempre uma renovação, uma renovação interior de mente, de alma. Pra mim é eu cumprir alegremente, prazerosamente, um trabalho que foi criado pelo Glebe e a sua equipe. Pra mim, eu me sinto realizado levando uma caixa, levando qualquer coisa. Então pra mim, em primeiro momento, pessoalmente, pra mim é uma limpeza da alma, é aquele prazer, sabe? Sem nenhuma hipocrisia, sem nada que não existisse nisso. Não existe essa... não, aqui a gente está com muita alegria, com muito prazer em primeiro lugar, porque o Espírito de Deus, Ailson, Miranda, ele nos promove e nos promove a fazer isso. Pessoas que são doadas, como a senhora, como o Glebe, como o Pedro, como o Ailson, como outros e outros, os nossos pastores, é prazeroso. E nesse momento, na quinta edição do projeto Agape, aqui em Cumarul, hoje dia 10 de setembro, nessa ação social... Caio, isso é muito lindo, Caio. Isso é muito bonito, é muito prazeroso. Nós queremos chamar mais gente pra cá. Eu quero aproveitar, chamar mais gente pra cá. Queremos chamar mais profissionais pra cá. Esse projeto não é do Glebe. Esse projeto não é da Assembleia de Deus. É um projeto de Deus. Não é não? Um projeto de Deus. A Bíblia está cheia de nesses momentos, Caio, em que Jesus pregou e depois Deus multiplicou. Não tinha nada e multiplicou. Por que a igreja tem que ficar de braços cruzados e ver os necessitados? E nós, aqui, não temos essas condições assim. Por isso nós pedimos a tua ajuda. A tua parceria pra igreja aqui, com uma cadeira, com um microfone, com um som. Com uma cesta básica. Com uma cesta básica, com qualquer coisa. Ajude a obra. Você está ajudando você mesmo. E pode ter certeza que Deus não deve nada pra ninguém. Todo mundo que está aqui, será recompensado. Por que? Nós estamos atrás de recompensa? Não. Mas porque automaticamente Deus disse que eu te darei. Essa mulher aqui, como eu havia falado. Dá a vida pela obra. Não vai, Maria Miranda, hoje, lá pra tua roça. Mas ela vai.